Alvo e Papai! Se inscreva, comente, compartilhe! A origem histórica de Papai Noel se relaciona a Nicolau, bispo de Myra, cidade turca. Viveu entre os séculos 3 e 4 d.C. Um dos milagres atribuídos a ele foi de trazer à vida crianças que haviam sido mortas por açougueiro para servir de presunto durante crise de fome. Papai Noel também se parece com Odin, mais poderoso deus da mitologia nórdica. Durante o Yul, o Yol, festival que acontecia no solstício de inverno, Odin, montado em seu cavalo de oito patas, Slipnir, entregava doces e brinquedos para as crianças que deixassem suas botas perto das chaminés, cheias de cenouras ou feno, para Slipnir se alimentar. E, claro, Odin entrava pela chaminé. A relação entre Odin e São Nicolau, a figura de Papai Noel, foi resultado da cristianização sofrida no norte da Europa a partir do século X. O Yul, festival que acontecia dia 21 de dezembro, foi substituído pelo Natal, comemorado em 25 de dezembro. A figura de Odin foi associada à São Nicolau. A crença no Papai Noel, Santa Claus, em inglês, chegou à América do Norte por meio dos imigrantes holandeses, que acreditavam em Sinterklaas, figura associada à São Nicolau. Esses imigrantes fazem parte do grupo que se estabeleceu em Nova Amsterdã, hoje conhecida como Nova York. A atual imagem de Papai Noel tem origem em um poema publicado por Clement Clarke Moore, na primeira metade do século XIX. O poema ficou conhecido como A Visit From St. Nicholas, muito também conhecida como As The Night Before Christmas. A imagem atual do Papai Noel é resultado de uma campanha publicitária da Coca-Cola, nas décadas de 1920 e 30. Essas propagandas fizeram grande sucesso e consolidaram a imagem do Papai Noel, com um velhinho, barbudo, grisalho, vestido de vermelho. Muito prazer, meu nome é Rimlav e estou aqui para ajudar você, não perca a relação entre o cancelamento do Natal e a execução de um rei.